Música Ei, 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 ei Vai, vai, está, se não, vai Ei, 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 ei Por um dia tu sai, não quero ouvir, nem vai Tu espanta qualquer rapaz e ainda assim achar demais Teu capinho já comprei, vaca tua já falei Uma coisa eu pensei, vaca, vaca, eu laquei Eu já comprei teu capim, fica bem longe de mim Aqui não é o teu passo, tu é rainha do gato Se revidar quebrou a tua parte, vai encarar, tapa na casa Se é uma gata, mas é uma vaca, procura teu passo que tu é rainha do gato Já comprei teu capim, teu capim, já comprei vaca Vaca, vaca Já comprei teu capim, teu capim, já comprei vaca Vaca, vaca Vai encarar, vai encarar Eu laquei, carne do gato, carne de vaca Vai procurar o teu boi, comer capim, a tua ainda não foi Vaca, vaca Vaca, vaca, vai encarar Vaca, vaca, vai encarar Vaca, 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 vaca E tu, tenho um iPhone, meu iPhone, tu tá querendo Eu já comprei teu capim, sua vaca Come teu capim, pra você não se engasgar Vaca, teu pastor Vaca, 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 vai encarar Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca, vaca Come teu capim, vaca vai Com teu capim, me deixei em paz Com teu capim, vaca, vaca Com teu capim, vaca, vaca Com teu capim, vaca, vaca Com teu capim, vaca Com teu capim, vaca, vaca Tchau.